Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem em que ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o Cordeiro ficar vigiando, vigiar importando, porque não sabeis quando o dono da casa vem. A tarde, a meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suscita que vindo de repente e vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor! Vamos, em um instante silêncio, meditar estas leituras de hoje, dos textos litúrgicos, em que a Igreja nos propõe para iniciarmos este tempo do Advento. Advento, no sentido litúrgico da Igreja, é um tempo de espera. Mas não é uma espera vazia, por algo que não vai acontecer. São Paulo diz, é uma espera certa, é uma esperança viva, alegre. Então nós vivenciamos este tempo da Igreja, este tempo do Advento, nesta esperança de que o Senhor vai realizar maravilhas sobre nós. na certeza de que Ele já realizou maravilhas sobre os nossos antepassados. E conscientes de que podem realizar mais ainda quando nos propomos a fazer esta caminhada de fé e esperança. porque o Senhor que vem é o nosso Redentor, é aquele que nos redim, é aquele que nos dara a certeza da vida eterna. Então, Deus venha ao nosso encontro para que possamos ir ao encontro dEle. E o tema deste primeiro Domingo do Tempo Comum é o tema da vigilância. Vigiai, fiquem preparados, isto é, atentos aos sinais de Deus, sobretudo os sinais da sua bondade, da sua misericórdia. E este tema, ele é muito recorrente, é um tema bíblico e propício para nós, porque nós vivemos muitas vezes desatentos, angustiados, sem encontrar sentido na vida, justamente porque nós estamos atentos às coisas de Deus. e o profeta Isaías lembra muito bem isso. Reconhece que o pecado da humanidade, o afastamento do homem de Deus, mas Deus não desiste da gente. Ele vai dizer, nós somos obras de tuas mãos. Veja que eles são belíssimas. O homem, às vezes, na sua falta de fé, ele desiste de caminhar na fé, na luz da fé, mas Deus não desiste. E vejam que no Antigo Testamento, Deus já é proclamado pelo profeta como redentor, aquele que redende, aquele que repara os nossos pecados. e Jesus vai dizer no Evangelho, no Evangelho sobretudo de São João, ele vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é a certeza da nossa vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer que ele é a árvore da vida na qual nós somos os ramos. E, portanto, como ramos, devemos estar ligados a esta árvore. frondosa, está na árvore da vida. E, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, quando Cristo volta para o Pai, de onde havia saído, ele não nos abandona. Ele até vai preparar os apóstolos, ele diz, fiquem atentos, vigiaem, o dono da casa, partiu para o estrangeiro, mas ele confiou os cuidados da sua casa aos seus empregados. E ainda colocou o vigia. isso dá para a gente entender, pela leitura de fé, pela leitura da caminhada cristã, que Jesus confia a missão aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ele não abandonou o mundo, porque Ele é o Redentor do mundo. E, uma vez que Ele cumpriu a sua obra Redentora, Ele agora confia aos seus discípulos, a sua igreja, esta missão do cuidado com a casa, cuidado com a vida, cuidado com a natureza, porque é a obra das mãos de Deus, nós precisamos cuidar. Então, esse descuido é que muitas vezes nos leva a um desespero, o descuido com a natureza, com a vida, com a casa de Deus, que é a habitação de Deus, é que muitas vezes nos leva a constrangimentos permanentes. Mas nós não estamos sozinhos, porque diz que o regia está ali. E o regia é o Espírito Santo. Não vos deixarei órgãos. Vou partir, mas não vos deixarei órgãos. Eu enviarei um paráctico, aquele que dará toda a assistência, aquele que inspirará a voz, palavras, não palavras humanas, mas palavras de vida eterna. Então, nesta vigilância, neste escuto, neste estar preparado, na escuta da palavra de Deus, nesse Deus que vem ao nosso encontro, a gente precisa a vigilância na oração. A oração em família, a oração pessoal, a oração comunitária, porque ali que se desperta a grande missão da igreja, a missão de Cristo na igreja, e a missão da igreja em cada um de nós, o compromisso cristão, o compromisso de cuidar da vida. E esse cuidado da vida, ele não está distante de nós. No domingo passado, quando Cristo veio na sua glória, na segunda vida dele, glorioso, o Evangelho de Matheus lembrava, ele vem para cobrar obras de misericórdia, obras, podemos até dizer, do ponto de vista da fé, ética, a ética cristã, cuidado com a inscrição com sede, olha aí, situações que nós passamos todos os dias, com sede, com fome, nu, o estrangeiro, o doente, o preso, veja, Deus, em seu filho Jesus Cristo, para o trono de glória, mas ele está reparando todas essas situações humanas, e quer que cooperemos nesta obra, que é a nossa participação, porque vai dizer, todas as vezes que fizestes um destes pequeninos, foi a mim que fizestes, cada vez que deixaste de fazer, um destes, meus irmãos, menor de meus irmãos, foi a mim que deixaste de fazer. Então, esse é o Deus misericordioso, é o Deus justo, é o Deus bondoso, que tenha estolhado de misericórdia, para conosco, e quando, São Paulo, na leitura de hoje, vai nos lembrar aí, que esta nossa fé cristã, esta nossa caminhada de cristãos, ele salva a comunidade de uma paz, e primeiramente, dá graças a Deus, sempre, por vós, a vosso respeito, por causa da graça de Deus, que vos concedeu em Cristo, Jesus, nele, fostes, enriquecidos, veja a divisão, da lista de São Paulo, e ele vem me dizendo, Deus é fiel, por ele fostes chamados, a comunhão com o seu filho, então, a nossa comunhão, é com o filho de Deus, é com Cristo, é com Jesus Cristo, o Senhor, de nossas vidas, né, é pela força do Espírito Santo, o hóspede, de nossas alas, em todo canais, elas já 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 sabem, evidente, não, não, oi, é, oi, Tchau, tchau.